Nós estamos prestes a iniciar o recesso parlamentar no meio do ano. Lembrando que aquele recesso que particularmente sou contra, as atividades parlamentares precisam continuar. Não só o funcionamento administrativo da Câmara, mas as sessões, as discussões, as votações dos projetos. E especificamente nessa última sessão, deste primeiro semestre de 2022, a sessão foi especial. E olha só que interessante, para fazer a votação das contas, que é uma das atribuições da Câmara, dos vereadores, das contas do prefeito do ano de 2005 de Apucarana. Portanto, as contas de 17 anos atrás. Talvez seja uma simples coincidência de ser um ano eleitoral, talvez pelo fato de realmente ser um julgamento político. O próprio procurador jurídico da Câmara já alegou várias vezes de que a votação é uma votação política, mesmo que venha com orientação técnica do Tribunal de Contas, mas se tratou da votação das contas do ano de 2005 do ex-prefeito Walter Pegoré. E que, inclusive, o próprio ex-prefeito protocolou aqui na Câmara Municipal um pedido para que as contas, então, mesmo que 17 anos depois, não fossem votadas nessa sessão, baseada, inclusive, numa portaria do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que está com seu site hackeado, ou seja, foi invadido por hackers, comprometendo o acesso aos processos. Então, esse processo coacordam que apenas o resumo que estava aqui disponível na Câmara Municipal não é suficiente para que o requerente, o ex-prefeito possa fazer a sua defesa, a sua ampla defesa, e dar o direito do contraditório. Inclusive, nós estamos falando de algo de 17 anos depois. Por que a Câmara está se preocupando agora, só no ano eleitoral, em votar contas, sendo que a maioria dos vereadores do grupo político atual é totalmente contra esse prefeito do ano de 2005? Talvez exista alguma explicação nisso. Explicação, inclusive, que um dos advogados da Câmara Municipal, o doutor Petrone Cardoso, que toda a cidade conhece muito bem, fez aqui a defesa, insistiu, orientou os vereadores, inclusive, nas comissões, para que acompanhasse o relatório do Tribunal de Contas e reprovassem as contas. As contas foram reprovadas do ex-prefeito aqui, mas, no meu entendimento, as contas não deveriam ter sido julgadas hoje. Se a orientação do Tribunal de Contas é que fiquem suspensas todas as votações no Estado inteiro em função desse problema no site do Tribunal de Contas, por que essa sessão estava acontecendo? Espere normalizar, regularizar, voltar tudo ao normal, e, assim, volte para a sessão, volte para o plenário, porque são os vereadores que julgam. Nós sabemos como que a Procuradoria Jurídica tem orientado os vereadores aqui na Câmara Municipal. Essa Procuradoria Jurídica, que, inclusive, no ano passado, na morte do ex-vereador Pastor Valdir, orientou para que fosse empossada uma outra vereadora. Vocês lembram muito bem, né? Uma suplente foi empossada aqui, dias depois, na Justiça, o parecer da Câmara Municipal estava errado. E aí teve que dar posse ao outro vereador, que, de fato, de direito, era a sua cadeira. Portanto, essas orientações da Procuradoria Jurídica aqui, da Câmara, não me orientam da forma, num caso tão específico e tão sério como esse, que é o julgamento das contas. É uma situação muito séria julgar as contas de um prefeito, independentemente do ano. Agora, o que causa estranheza é voltar à tona esse assunto 17 anos depois, num ano eleitoral, num ano que, realmente, os nervos estão à flor da pele, dos políticos, dos grupos políticos, por se tratar de alguém que, inclusive, sempre foi contra o grupo, atualmente, que está tomando conta da cidade. A Câmara Municipal